Olá, amigos! Sejam todos bem-vindos ao programa Ai Amigos do Ricardo Nimi na internet. É quinta-feira, 13 de novembro de 2016, trazendo sempre muita cultura, entretenimento e informação para você, as nossas famílias e os nossos amigos. Eu sou Ricardo Nimi, idealizador do projeto Ai Amigos pelo audiovisual e apresentador do programa Ai Amigos na internet que você pode acompanhar através do nosso portal iamigos.com.br Também pode procurar a gente nas redes sociais, arroba programa Ai Amigos e também pode se inscrever no nosso canal de vídeos lá no YouTube, procure lá programa Ai Amigos. E no programa desta quinta-feira, nada melhor do que abrir o programa falando do que? Dos filmes que estreiam nas salas de cinema na região de abrangência do programa Ai Amigos com o nosso cinema. A seguir, vamos falar das outras atrações culturais aí desta quinta e também da sexta-feira com a nossa agenda cultural. Vamos falar também muito de esportes, tudo o que acontece nesta quinta-feira com a nossa coluna de esportes. E também tem homenagem aos aniversariantes desta quinta-feira com a nossa rede social. Preparados? Então vou rodar a nossa vinheta de abertura e daqui 35 segundos voltamos em definitivo com o nosso programa Ai Amigos na internet. Estamos de volta em definitivo com o nosso programa Ai Amigos na internet. E para abrir o programa desta quinta-feira, nada melhor do que conhecer aí os filmes que estreiam nas salas de cinema na região metropolitana de Campinas, na aglomeração urbana Piracicaba, nas micro-regiões de Amparo, Mojiguassu e de São João da Boa Vista com o nosso cinema. Cinema Estreias Estreia a aguardada ação Doutor Estranho, onde o Dr. Stephen Strange é um bem-sucedido e arrogante cirurgião de Nova York, que entra em desespero depois de sua carreira ser destruída por um acidente de carro que destrói suas mãos. Quando esgota seu dinheiro e opções, decide viajar ao Nepal em busca de uma cura espiritual. Mas o que encontra abre sua mente de maneiras nunca imaginadas e o colocam no caminho para se tornar o magro supremo da Marvel. Estreias Estreia o drama A Luz Entre Oceanos, onde o faroleiro e sua mulher encontram num barco à deriva, onde vivem na costa da Austrália. Dentro dele, acham um corpo adulto decomposto e uma criança de dois meses de idade que eles resolvem criar. Entretanto, anos mais tarde, eles descobrem que a mãe da menina está viva e em busca dela. Em cartaz E está em cartaz o drama Amnésia, onde Marta mora sozinha de frente para o mar na cidade de Ibiza. Mas sua vida começa a mudar quando ela dá início a uma nova amizade inesperada com Joe, um músico de 20 anos que sonha em ser contratado como o DJ da famosa boarde pelinesa Amnésia. Os outros filmes que estão em cartaz nas salas de cinema, você confere no nosso portal na internet www.iamigos.com.br Agora no programa Amigos, vamos conhecer as outras atrações culturais desta quinta e também sexta-feira na região metropolitana de Campinas, na aglomeração urbana Piracicaba e nas micro-regiões de Amparo Mojiguassuíde e São João da Boa Vista com a nossa Agenda Cultural. Agenda Cultural A banda gaúcha Cartolas diáloga com o indie, rock'n'roll, dance music e groove dos anos de 1970 na comedoria do Sesc Piracicaba, hoje às 8 horas da noite, com entrada gratuita, classificação livre. E a cantora Elba Ramalho se mantém há 36 anos como uma das grandes vozes da música brasileira e apresenta os seus grandes sucessos no galpão multiuso do Sesc Campinas, hoje às 8 e meia da noite, classificação livre. Sexta A máquina lúdica cuspideira de tirinhas, que distribui tiras de quadrinhos em branco formatadas para serem preenchidas com a criatividade do público, continua na biblioteca do Sesc Campinas até o dia 4 de dezembro, de terça a sexta-feira, das 9 da manhã às 10 horas da noite, e aos sábados e domingos, das 9 e meia da manhã às 6 horas da tarde, com entrada gratuita, classificação livre. A instalação Sorriso é coisa séria, mostra informações e orientações sobre a boca, os dentes, a higiene bucal e alimentação, de forma lúdica e interativa, no hall da odontologia. do Sesc Piracicaba até o dia 20 de novembro, de terça a sexta-feira, da 1 da tarde, às 9 e meia da noite, aos sábados e domingos, das 9 e meia da manhã às 5 e meia da tarde, com entrada gratuita, classificação livre. A exposição de artes visuais, Bienal Knives do Brasil 2016, todo mundo é, exceto quem não é, continua no Sesc Piracicaba até o dia 27 de novembro, de terça a sexta-feira, da 1 da tarde, às 9 e meia da noite, aos sábados e domingos, das 9 e meia da manhã às 6 horas da tarde, com entrada gratuita, classificação livre. A ocupação abstrata do artista Gustavo Hansi, explora a ocupação abstrata do artista Gustavo Hansi, explora a simplicidade da geometria e a gestualidade, no ato de preencher as formas em pequenos pedaços de madeira, na comedoria do Sesc Piracicaba, até o dia 23 de dezembro, de terça a sexta-feira, da 1 e meia da tarde, às 9 horas da noite, aos sábados e domingos, das 9 e meia da manhã às 6 horas da tarde, com entrada gratuita, classificação livre. O historiador Cecílio Elias Neto lança e autografa o segundo volume da sua trilogia Piracicaba, um rio que passou em minha vida, que aborda a cultura e a história da cidade de Piracicaba, na sala do Curumim do Sesc, nesta sexta-feira, às 8 horas da noite, com entrada gratuita, classificação livre. O espetáculo de dança, depois, com Ana Clara Amaral, foi gerado a partir de fotografias da norte-americana Diane Arbus, onde a dramaturgia se estabeleceu na imaginação do corpo que dança junto às imagens, no Teatro do Sesc Campinas, nesta sexta-feira, às 8 horas da noite, classificação 16 anos. E o espetáculo de comédia Ela é o Cara, com Edson Fiesc e Vera Fischer, no Teatro Iguatemi Campinas, em curtíssima temporada, somente neste fim de semana, na sexta-feira e no sábado, às 9 horas da noite, e no domingo, às 7 horas da noite, com classificação 12 anos. Veja as outras atrações culturais no nosso portal na internet, www.iamigos.com.br Agora no programa aí, amigos, vamos conhecer aí tudo o que acontece no mundo esportivo nesta quinta-feira, com a nossa coluna de esportes. NIMI, assessoria contábil e fiscal, oferece esportes. Resultados dos jogos de volta das semifinais da Copa do Brasil, realizadas ontem. No Mineirão, o Atlético Mineiro e Internacional ficaram no empate em 2x2. Como os mineiros venceram a primeira partida, estão nas finais. Outra semifinal foi entre Grêmio e Cruzeiro, que acabou em 0x0. Na primeira partida, o Grêmio havia vencido lá em Belo Horizonte por 2x0. As finais ficaram assim. O Grêmio joga a primeira partida em sua arena, diante do Atlético Mineiro. E o jogo da volta, ou será no Mineirão ou no Estádio Independência, onde o Atlético Mineiro decide diante do próprio Grêmio. Brasileirão Série B Resultados da 34ª rodada, realizada na última terça-feira em Londrina. O time da casa não saiu do empate em 0x0 com o Pai Sandu. Em Lucas do Rio Verde, a Luverdense fez 2x1 sobre o Criciúma. A rodada segue amanhã, sexta-feira, às 9h30 da noite. Tem Vila Nova e Bahia no Serra Dourada. No sábado, às 4h30, a vez de Brasil e Vasco da Gama em Pelotas. Às 5h da tarde, tem Clássico Goiano no Serra Dourada, entre o líder Atlético e o Goiás. Também tem Ceará e Tupi. O Sampaio Correia recebe o Joinville. Às 5h30 da tarde, tem Serra e Bem Náutico. Às 7h30, a vez de Havaí e Paranaclube na Ressacada. E em Bragança Paulista, vai ter Bragantino e Oeste, às 9h da noite. Esportes foi um oferecimento de NIMI, assessoria contábil e fiscal. Agora no programa, e amigos, vamos prestar homenagem aos aniversariantes desta quinta-feira. Aí, dedicado aos nossos amigos e os nossos amigos dos aplicativos sociais com a nossa rede social. Rede social. Alegria, alegria. Oh, 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 oh. Alegria, alegria. Oh, 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 oh. Alegria, alegria. Oh, oh, oh. Alegria, alegria. Os parabéns do programa Ai Amigos aos adversariantes desta quinta-feira, 13 de novembro de 2016. Os parabéns vão para a nossa amiga Aline Carcanholo, da cidade de Piracicaba. Também ao Del Hendrisch, da cidade de Campinas. Também ao João Crocomo Neto, da cidade de Piracicaba. E também de Piracicaba, a nossa amiga Sandra Esturion. Desejamos a todos vocês um feliz aniversário. Compartilhe com as suas famílias e os seus amigos. E muitas felicidades. Os outros aniversariantes da semana, você confere no nosso portal na internet, www.iamigos.com.br. O programa Ai Amigos desta quinta-feira está chegando ao seu final. Quero aqui agradecer a sua audiência, o seu carinho e a sua paciência com o nosso programa Ai Amigos. Desejo a você, as nossas famílias e os nossos amigos uma ótima quinta-feira a todos. E conto com todos vocês amanhã com mais um inédito programa Ai Amigos na internet. Um pouquinho aí de paciência. É quinta-feira, pré-sexta-feira e é vida que segue. É quinta-feira e é vida que segue. É quinta-feira e é vida que segue.